Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como fazer o cadastro no primeiro mutirão do emprego online. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, esse mutirão vai do dia 28 de setembro a 2 de outubro de 2020 e eu vou ensinar aqui como fazer o cadastro. Vou deixar na descrição deste vídeo o link do site para vocês entrarem, tá? Bom, então eu venho aqui em cadastre seu currículo, você clica e aqui ele diz seja bem-vindo ao mutirão de emprego online. E aí tem ainda não cadastrou? Não perca tempo. E vem aqui em cadastre-se, você clica e aqui você vai seguindo os passos do site, tá? Para você fazer o cadastro. Então aqui primeiramente ele diz para você informar o seu número de celular e manter ele sempre ao seu lado que é onde os contratantes irão entrar em contato com você, tá? Então você coloca o seu celular e vem aqui em próximo. Após isso, ele pede para você confirmar o número do seu celular. Ele diz informe novamente o número digitado na tela anterior. E você coloca aqui embaixo o seu celular novamente e vai em próximo. Logo em seguida vem para a sua tela. Onde ele pede para você informar os seus dados para finalizar o cadastro. Complete o cadastro para poder informar os dados de seu currículo. Então aqui tem seu nome, sobrenome, e-mail, gênero, senha. Confirma sua senha para depois você entrar aqui e enviar o seu currículo, tá? Seu CPF e seu nascimento. E aqui você clica dizendo ao clicar em registrar, você concorda com nossos termos e políticas de privacidade. Depois disso, você vem em registrar, tá? É bem importante você ir em registrar. Bom, gente, aí é isso. Aparece essa mensagem feito e agora ele diz que você precisa cadastrar o seu currículo. Você pode cadastrar agora ou cadastrar depois. Lembrando que se você optar por depois, você vai ter que entrar com o seu e-mail ou CPF e a senha que você cadastrou. Logo depois eles irão mandar um e-mail para vocês, para vocês sempre terem os seus dados no currículo, sempre atualizados para não ter problema para os contratantes entrarem em contato com vocês. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.